E aí pessoal, estou em um lugar top aqui hoje, decolou o drone aqui para a gente pegar e bater um papo. Aumenta só um pouco aí. Vou avisar para vocês que vou estar postando um vídeo em relação ao drone, o tempo que eu fiquei com ele esse mês e se valeu a pena ou se não valeu a pena. Olha os pontos positivos e negativos que ele tem. Vou começar a gravar aqui, cadê eu esquecendo? Vou não morar essa cidade bonita. Hoje o tempo está bem fechado, está nublado para caramba. Gostei de dar um giro aqui para vocês verem como está. Aí se começar a chover a gente pega e desce o drone. Eu vou estar explicando para vocês, falando se realmente está valendo a pena ou não. Se eu poderia ter pegado outra marca. Eu vou estar postando esse vídeo lá para vocês. Creio que vai ser bem interessante e de grande ajuda. Hoje está ventando para caramba aqui. Vamos ver a direção que o vento está. Vamos ver aqui. O vento está vindo lá? Sim. Estou vendo pelo... Se vocês olharem no mapa aí, onde está o Hzinho. Aí está o... Estão esses dois pontinhos chacoalhando. É o drone no caso. Vou voltar um pouco para cá. Estão mesmo ventando muito. Já vou falar um detalhe aqui. O gimbal dele está bem... Bem top. Estou com pouca bateria aqui. A gente fez um outro voo. Eu postei o vídeo no canal. Se vocês não viram aí, dá uma olhadinha. Foi o teste de RTH dele. Além disso, estou falando para vocês sobre o drone. Que eu ia estar pegando e... Estar mostrando para vocês se realmente valeu a pena ou não. Se poderia ter pego outra marca. Tem outra questão. Eu não vim aqui só para falar desse vídeo. Que eu vou fazer amanhã. Mas vou estar mostrando para vocês uma coisa bem legal. Deixa eu virar aqui. Eu quero ver com vocês qual cidade... Que é normal ver... Não é feio. Mas... É normal ver um... Um tanque de guerra na... Uma esquina. Cara, é só aqui mesmo. Mas assim... Eu achei top para caramba. Muito top mesmo. Não é uma crítica, entendeu? Muito top. Para quem a gente cascavel aí... Cidadezinha top. Muito da hora mesmo. Está abaixando mais um pouco aqui. Está abaixando mais um pouco aqui. Muito top mesmo. Muito top mesmo. Tem um guardinha ali. Eu acho que ele está de olho em mim, mas... Um pouco... Um pouco... A gente pedir autorização e tudo certinho, claro. Eu achei muito top esse tanque, cara. Logo quando eu cheguei aqui... Eu tinha visto aqui e falei... Eu não acredito que eu estou vendo. Mas assim... Muito top mesmo. Muito top mesmo. Muito bonito ele, ó. De verdade. Não é estátua nem nada não. É de verdade mesmo. Muito top. Eu vou dar uma descidinha aqui para ver mais de perto. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui e descer. Vamos virar aqui e descer. Muito top mesmo. Muito top mesmo. Cara, está ali de olho ali. Então é isso, cara. Vou estar postando o vídeo lá então. Para avisar... Como que está sendo, né. Se eu estou gostando ou não. Se está realmente top. Um vídeo rapidinho, espero que vocês tenham gostado Ah, eu vou aproveitar pra ir lá Fazer um zoom out Atravessar a rua aqui Tô bem aqui embaixo Baixando aqui Peraí que não enfadrou esse risco, né? Tá fobando aí Só pra caramba, né? Eu fiz uns movimentos de música aqui agora Então é isso, espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Baixar aqui pra mim Até a próxima